Música O IBGE e o Departamento de Economia e Estatística do Estado divulgaram o PIB, Produto Interno Bruto dos Municípios, relativo a 2017. As 10 cidades com os maiores PIBs são Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Rio Grande, Triunfo, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas e Santa Cruz do Sul, responsáveis por 42,3% da atividade econômica. O destaque é Triunfo, único da lista com menos de 100 mil habitantes. Foi a décima maior economia do Estado em 2016 e passou para a sexta posição em 2017. Ganhou quatro posições, principalmente a incrementos na produção de elastômeros, resinas, material plástico, borracha sintética. São produtos fabricados no polo petroquímico. Em relação ao crescimento nominal do PIB do Estado, em 2016, a participação da indústria teve ganho de 0,4%. O setor de serviços, aumento de 5,6%. Já o agropecuário apresentou queda de 7,3%. Principalmente os municípios mais da metade norte do Estado, que dependem mais da produção do milho e da soja, acabaram perdendo participação no Estado em 2017. Outros municípios, que dependem mais do arroz, no caso que subiu, acabaram ganhando participação. No ranking dos 100 municípios com os maiores PIBs do país, o Rio Grande do Sul tem quatro. Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Gravataí. Em relação a 2016, menos um município gaúcho nesta lista. Rio Grande, no sul do Estado, também estava no ranking. Isso deveu principalmente à questão da queda na demanda de plataformas de petróleo pela Petrobras. Isso é bastante importante para o município. Ele acabou perdendo bastante participação porque acabou produzindo menos plataformas. Ele demonstra como a economia é toda conectada. O fato de uma empresa performar mal, tomar decisões, isso afeta os municípios, afeta a vida das pessoas na localidade. Por isso que é importante a gente ter uma política econômica, que seja de atração de investimento, que seja de manutenção das empresas, para que elas possam criar renda. A passagem de uma frente fria ameniza o calor em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O dia deve ser encoberto na maioria das regiões. Há possibilidade de chuva fraca e isolada em municípios do norte, serra e litoral. Na capital, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Já em Dona Francisca, na região central, os termômetros marcam 16 e 28 graus. Em Lagoa Vermelha, nos campos de cima da serra, as temperaturas ficam entre 14 e 27 graus. Os trabalhadores com o saldo igual ou inferior a um salário mínimo poderão retirar R$ 998,00 de cada conta do FGTS a partir do dia 20 até 30 de março. Aqueles que já retiraram R$ 500,00 na primeira liberação poderão pegar os R$ 498,00 restantes. Para quem tem saldo maior do que R$ 998,00, continua valendo o limite de R$ 500,00. As agências da Caixa Federal vão estender o horário para atendimento dos interessados às terças, quartas e quintas. Quem tem conta no banco e recebeu a primeira parcela terá um novo benefício de forma automática. Com uma área de mais de 200 hectares e uma grande variedade de flora e fauna, a Reserva do Lamy José Lutzenberger comemora seus 44 anos neste mês de dezembro. Tudo começou com um vegetal raro, a efédra tuidiana, um tipo de trepadeira, uma das espécies mais ameaçadas no Rio Grande do Sul. Foi ela que motivou o surgimento da primeira reserva biológica municipal criada no Brasil. A reserva biológica é uma categoria que é criada geralmente para proteger uma espécie ou um conjunto de espécies. Aqui ela foi criada, a reserva biológica do Lamy foi criada para proteger uma espécie de planta muito rara, que é a efedra, mas acabou protegendo muitas outras espécies e animais também que hoje são ameaçados de extinção, como o gato do mato, o bugio ruivo e muitas outras espécies. E para comemorar a data, uma série de atividades estão acontecendo. Entre elas, uma palestra sobre monitoramento dos bugios na comunidade do Lamy, feito por pesquisadores da URGS. Um privilégio que os moradores da região têm em conviver e aprender a cuidar desse tipo de espécie, que está em extinção. Aqui é um juvenil 1, que dá para ver que ele tem bem pouco pelo, dá para ver o pênis dele. Ele é menorzinho ainda, é um mágico também. Em geral, identificar juvenis fêmea é mais difícil, porque tem menos características que distinguem. Ao todo, são monitorados oito grupos com cerca de seis bugios cada. E as possíveis ameaças a espécies são observadas. Aqueles que passam por algum incidente são recolhidos e levados para cativeiros. Os bugios são animais que estão aqui na Porto Alegre. Muita gente nem sabe da presença desses animais. E a importância da conservação da nossa fauna, a fauna do nosso estado, que é uma espécie que está considerada vulnerável no estado do Rio Grande do Sul, em nível de ameaça. E é importante a gente conservar esses animais, que estão aí sem tanto direito quanto a gente de estarem aí. Mesmo o Lamy sendo um bairro com características rurais, quem vai à reserva pela primeira vez se impressiona. Além da ampla diversidade de fauna e flora, há também um pequeno museu com painéis e fósseis que indicam as espécies que podem ser encontradas na unidade. Mas encontrar um animal circulando por aí no seu habitat é questão de sorte. Para quem quiser vivenciar essa experiência bem de pertinho, é só fazer uma visita à reserva. Ainda tem muita atividade acontecendo nesse mês de dezembro. Quem vê a alegria da Nayumi no embalo do skate, logo percebe o impacto do esporte na vida dela. Motiva em todos os aspectos, porque eles se sentem livres, se sentem com condições de fazer qualquer coisa, porque é um esporte considerado radical. Então, a partir dali, ela teve a iniciativa de fazer outras coisas. Coisas de vida diária, que para eles é muito difícil, mas assim que encoraja eles. O esporte encorajou ela a tentar coisas da vida diária. A Nayumi tem paralisia cerebral e faz tratamento com o fisioterapeuta Estevam. Certo dia, ela fez um pedido, que ele levasse o skate para uma das sessões, o que pegou a todos de surpresa. Foi um enorme desafio para mim, mas eu fui para casa sabendo que de algum jeito eu ia dar. Na sessão seguinte estava lá eu, pronto para atender ao desejo dela, e aí convidei ela para ir na rampa da instituição. A adaptação utilizada foi o próprio andador que ela usa para treino de marcha. Eu apenas conseguia os apoios colocar um pouco mais alto, para o skate ficar bem embaixo dos pés, e a gente foi descer na rampa. E aí, quando o skate começou a ganhar velocidade, ela abriu um sorriso enorme. Foi aí que o Estevam decidiu ampliar essa experiência. Criou o projeto Skate Anima e passou a levar o esporte para crianças com diferentes deficiências físicas e intelectuais. O número de interessados foi aumentando, e foi então que o Daniel chegou para reforçar a equipe. Hoje eles fazem eventos e realizam oficinas em instituições assistenciais. A gente vem atendendo praticamente todos os tipos de deficiência, e o que a gente não atendeu, a gente está buscando meios para criar dispositivos que atenda qualquer um que queira participar. A gente atinge bem na autoestima, então todo mundo participando, e a gente tenta usar espaços públicos, como pistas de skate e parques, então a gente trabalha com a inclusão como fator autônomo, mostrando para essas crianças que eles são capazes de andar de skate, que eles participam do esporte, como todos, do jeito que eles podem fazer. Cada criança pede um olhar diferente. No caso da Nayumi, as adaptações foram diminuindo com o tempo, e ela demonstra uma intimidade cada vez maior com o esporte. O pé era fixo no skate, e aqui eram faixas elásticas que eram colocadas presas no skate e no andador também. Então o skate ficava preso no pé e também ficava preso no andador. E aí com o passar do tempo ela pediu para retirar, para ela poder começar a embalar também, ela hoje já consegue embalar o skate sozinha, e está tentando evoluir nas manobras também. A gente está ali como facilitador dessa oportunidade, e é muito terapêutico, para todos, para a família, para nós, tem um funcionamento que vira quase um clube ali, dos pais trocando, conversando e se divertindo, uma sessão de skate inclusiva com todo mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto